Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 25 do outro. Vamos lá para as nossas aulas. Peguem aí a pochila de matemática, ok? Agora será aula de matemática e em seguida de geografia. Turminha, abram a pochila de vocês da página 103. Hoje nós vamos ver a divisão não exata, ok? Então vamos lá, acompanhe aí, turminha. Divisão não exata. Quero distribuir nove carrinhos entre duas crianças, de modo que as duas recebam a mesma quantidade. Quantos carrinhos receberá cada criança? Então vamos lá, turminha. Nós vamos fazer aqui, eu vou fazer aqui com vocês os dois processos. O processo longo e o processo breve, ok? Nove carrinhos dividido para duas crianças. No outro processo aqui, nove carrinhos dividido para duas crianças. Vamos lá, processo longo. Turminha, nós vamos trabalhar com qual tabuada aqui? A tabuada do dois, certo? Olha o número que está aqui no divisor, é o dois. Então nós vamos trabalhar com a tabuada do dois. Na tabuada do dois, turminha, qual número que eu multiplico por dois dá nove ou próximo de nove? Duas vezes o quê, turminha? O duas vezes quatro, não é? Quanto que é duas vezes quatro mesmo, turminha? Duas vezes quatro é oito. Opa, aqui é nove. Como que eu vou fazer? Duas vezes quatro, oito. Eu coloco oito aqui. Aí eu vou fazer a subtração aqui. Nove menos oito dá um. Então quantos carrinhos as duas crianças irão receber? Cada criança irá receber quatro carrinhos e vai sobrar um carrinho. E processo breve. Nove dividido por dois. Nós já sabemos que vai dar quatro, certo? Duas vezes quatro, oito. Que número eu tenho aqui? Nove. Duas vezes quatro, oito. Para nove, falta quanto? Um. Então é só colocar um aqui. Cada criança vai receber quatro carrinhos e vai sobrar um carrinho. O resultado foi o mesmo. Nove dividido por dois no processo longo dá quatro carrinhos. Nove dividido por dois no processo breve também dá quatro carrinhos. Então a divisão não exata, ela sempre vai sobrar. Quando ela é não exata, ela vai sobrar o resto aqui. No caso aqui, sobrou um. Nove dividido por dois é igual a quatro e resto um. Por quê? Quatro vezes dois é igual a oito. E de oito para nove, falta um. Ok? Você observou que cada criança receberá quatro carrinhos e ainda sobrará um carrinho? Quando a divisão deixa resto diferente de zero, ela é uma divisão não exata. Grifem aí no quadrinho de vocês, turminha. Isso aqui, pode marcar de marca texto, grifar com lápis de cor para deixar em destaque. O resto é sempre menor que o divisor. Olha um detalhe que vocês têm que observar. Na divisão não exata, sempre vai sobrar um resto. Um número maior que zero. No caso aqui, sobrou um. Um é maior que zero. Porém, esse número que sobra aqui, ele tem que ser menor que esse. Se ele for maior que esse número, a divisão está errada. Então tem que fazer de novo. Então tem que observar isso. Quanto que sobra na divisão não exata? Certo? E se esse número que é o resto, ele tem que ser menor que o divisor. Ele não pode ser maior. Ok? Então grifem isso daí. O resto é sempre menor que o divisor. Ok? Aí nós temos aí uma outra divisão. 16 dividido por 3. Vamos fazendo aqui. 16 dividido por 3. 16 dividido por 3. Agora nós vamos trabalhar com qual tabuada? Do 3. Da tabuada do 3. Que número dá 16 ou perto de 16? O 5, né? 3 vezes 5 é 15. Então nós colocamos o 15 aqui. E fazemos a subtração. 16 menos 15. 1. Certo? 16 dividido por 3 dá 5. 3 dá 5, 15. Para chegar no 16. 15, 16. Então falta 1. Ok? Fizemos aqui também os dois processos. O longo. Resultado 5. E sobra 1. No processo breve também dá 5. E sobra 1. Ok? O número que sobrou, ele é maior que 0. O 1 é maior que 0. Porém ele é menor que esse aqui. Que o divisor. Ok? Atividades. Página 131. Arme a divisão, encontre o seu quociente e represente-a utilizando os cubinhos do material dourado. Siga o modelo abaixo e registre tudo no caderno. Então, turminha, essa atividade aqui, número 1, vocês vão pegar lá o caderno, vão colocar o cabeçalho, colégio base, Mojiguassu, 25 de agosto de 2020, professora L. Pula uma linha para ficar organizado. Atividades de matemática da página 131. Ok? Estamos na página 131. Aí vocês vão pôr o exercício 1. Exercício número 1. Vocês vão montar essas continhas lá no caderno de vocês. Da letra A até a letra E. Vocês vão montar a continha. Certo? Lembrando que vai precisar de espaço. Tá? Não vão fazer tudo amontoar daquelas continhas. Porque depois eu não consigo entender, gente. Vamos caprichar. Combinado? Espaço aí. Faz uma. Igual tá aqui no modelo. Monta uma continha. Representa com o material dourado. Vai pra... Na linha de pulo uma linha. Monta outra continha. Representa com o material dourado. Ok? Então vamos lá. No exemplo está assim, ó. 17 dividido por 4. Certo? Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. 17 menos 16, 1. Quantos deu, então? Deu 4. Então vocês vão representar com o material dourado. 4 grupos de 4 unidades. É o cubinho, ó. 1, 2, 3, 4. 1 grupo. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 3 grupos. 1, 2, 3, 4. 4 grupos. 4, 8, 12, 16. Certo? E sobrou 1. Fora do grupo aqui, ó. O 1 ele vai ficar sozinho. Então vocês vão seguir esse modelo de representação do material dourado. Vocês vão fazer isso em todas as alternativas. Ok? 2, efetue as divisões a seguir pelo processo longo. Então o 2 está exigindo que seja pelo processo longo. Vocês vão fazer aí na apostila de você. O 3, pelo processo breve, resolva as divisões e contorne as não exatas. Então aqui nesse exercício, turminha, nós vamos ter aí divisões que são exatas e divisões que não são exatas. Vocês vão fazer todas elas, certo? Da letra A à letra F. Aqui pelo processo breve, certo? Aqui não é exata. Vocês vão circular essa divisão aí com o lápis de vocês, ok? Então vamos lá. Turminha. Então, homework ficou. A página 131 da apostila de vocês, esses três exercícios. E temos também hoje o Vamos Trabalhar, certo? É a página, turminha, 173 e 174. Ok? Então, homework. A apostila de matemática, página 131. Ok? Lembrando aqui, um exercício da apostila é no caderno, eu quero capricho. Ok? E depois o Vamos Trabalhar, é esta folhinha aqui, turminha, metade ou meia, página 173. Ok? Combinado, turminha? Dúvidas? Chame a ProLá no WhatsApp. Bom? Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.